Meu Pai Dizia Eu não me fico do que você fez comigo Mas tu vai ter um castigo, isso eu tenho esperança Eu não desejo que tu leve uma pancada Fique de cara quebrada na porta do botequim Eu só desejo que mesmo por Caipora Um dia fora de hora tu encontre o guaximim Eu só desejo que mesmo por Caipora Um dia fora de hora tu encontre o guaximim Aí sim, aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Aí sim, aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Na unha do guaximim Aí sim, aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Aí sim, aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Meu Pai Dizia Eu não me fico do que tu fez a mim Eu não me fico do que você fez comigo Mas tu vai ter um castigo, isso eu tenho esperança Eu não desejo que tu leve uma pancada Fique de cara quebrada na porta do botequim Eu só desejo que mesmo por Caipora Um dia fora de hora tu encontre o guaximim Aí sim, aí sim Aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Aí sim, aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Na unha do guaximim Aí sim, aí sim Tu vai pagar tudo o que tu fez a mim Aí sim, aí sim